Meu nome é Taís Vieira. Os sólidos e os líquidos, em geral, têm seu volume aumentado, conforme elevamos a temperatura. Entretanto, existe alguma substância que em determinado intervalo tem sua temperatura a apresentar? Um comportamento universo, ou seja, diminuindo o volume quando sua temperatura aumenta. Assim, essa substância tem um coeficiente de dilatação negativo nesses intervalos. Meu nome é Érica. Um exemplo dessas substâncias é a água, que apresenta no intervalo de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, isto é. Nesse intervalo de temperatura, o volume da água diminui. Após 4 graus Celsius, ela se dilata normalmente, como todos os líquidos. A isto, chamamos de dilatação anômala de água. Meu nome é Vitória Maria. É por este motivo em que em alguns países onde o inverno é rigoroso, os lagos e rios se congelam apenas nas superfícies, enquanto que no fundo encontra-se água máxima de densidade, isto é, água a 4 graus Celsius. Este fato é fundamental para a preservação da fauna e flora deste lugar. Se a água não apresentasse essa irregularidade na dilatação, os rios e lagos se congelariam totalmente, causando danos irreparáveis às plantas e animais aquáticos. Certamente, você já pode ter visto em desenhos animados, documentários, pessoas pescando em buraco feito no gelo. Mas como vimos, esses líquidos sofrem dilatação da mesma forma que os líquidos, ou seja, de maneira uniforme. Então, como é possível que haja água em estado líquido sobre as camadas de gelo. Tem como temperatura igual ou inferior a zero grau. Este fenômeno ocorre devido ao que chamamos de dilatação anômala da água, pois em uma temperatura entre 0 graus Celsius e 4 graus Celsius, há um fenômeno inverso ao natural e esperado. Neste intervalo de temperatura, a água, ao ser resfriada, sofre uma expansão no seu volume e, ao ser aquecida, uma redução. É isto que permite a existência de vida dentro da água em lugares extremamente gelados, como o Polo Norte. Meu nome é Paulo de Taço. A camada mais acima da água, dos lagos, mares e rios, se resfria devido ao ar gelado. Aumentando mais pesado, então ocorre um processo de conversão, até que toda a água atinge uma temperatura igual a 4 graus. Após isso, o compartimento ocorre no sentido da superfície para o fundo. Podemos representar um compartimento do volume da água em função da temperatura. O recipiente tem a capacidade de 3.000 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius e está completamente cheio de um determinado líquido. Ao aquecer o conjunto até 120 graus Celsius, transborda 27 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação desse líquido em relação ao material de que é feito o recipiente em graus Celsius menos 1, igual a... Bom, respondendo a pergunta anterior, aí vai ficar... variação aparente igual... volume inicial vezes coeficiente coeficiente aparente... coeficiente aparente... delta t. Aí, substituindo, vai ficar... 27, igual... 27, igual... 3.000 vezes... variação aparente... vezes... 120 menos 20... que vai ficar... 27, igual... coeficiente aparente... 300.000 vezes... coeficiente aparente... 300.000 vezes... coeficiente aparente... aí é... variação aparente... vai ficar... 27... dividido... por 300... 2.000... 1.000... Que vai dar... 9,0... vezes... 10... vezes... 5 graus Celsius... menos 1. E aqui está a resposta... Para por aqui... Tá escuro... tá vendo? Então deixa assim Assim tá branco demais Então apaga a luz Eita que ainda tá gravando Meu nome é Erika E eu vou falar um exemplo Sobre Não, não gostei Meu nome é Erika Um dos exemplos Se a água apresentasse Não apresentasse Eu coloquei Meu nome é Vitória Maria É por este motivo Que em alguns países Onde o inverno é rigoroso Oi Cancela aí vai Tá aparecendo minhas canelas